...pro povo ir entrando, eu vou aproveitar e vou twittar lá também, vamos lá Estamos ao vivo Tweet.tv barra assim disse o João Uau, ok, está lá twittado, estamos ao vivo Daqui a pouco começam a chegar as pessoas E aí nós vamos conversando Muita coisa pra falar hoje Esperar só o pessoal ir chegando e aí a gente vai falando das coisas e vamos conversando também E aí hoje vocês podem ir perguntando que o tio vai respondendo De pouco em pouco estão chegando as pessoas, as pessoas estão Tancando ads, fico muito grato a você que está Tancando ads para o tio, muito gentil Você que ainda não segue o nosso canalzinho aqui na Twitch, siga o nosso canal na Twitch Nós vamos cada vez mais fazer mais coisas diárias Aqui tem Magic e aqui tem Comunismo Então se você gosta de Magic e você gosta de Comunismo, você seja bem-vindo Hi Bro, quem seja muito bem-vindo Você que quer porventura entrar, saudades, eu também tinha muito tempo que eu não entrava, eu não estava muito bem não, agora eu estou melhor um pouquinho Vou retomar aqui Daqui vermelho principalmente no Arena, porque é o que dá para montar com a economia horrorosa do Arena sem pôr nenhum centavo lá dentro Saudade de todos vocês, estou voltando e se tudo é certo, vou voltar a fazer mais Amiúde aqui e no YouTube também Porque o tio com a cabeça é muito ruim Mas vem melhorando, então nós vamos falar de várias coisas aqui Já estamos com 60 pessoas aqui, agradeço muito a todos Fazer o momentinho da propaganda, você que quer mandar um Pix, tem aí o nosso querido QR Code aí no canto E também você pode colocar o comando Pix Você que quer conhecer o livro do tio, só faltam 20 dias, faltam menos de 20 dias, faltam 18 dias Para o final da nossa campanha lá no Catarse Essa quarta-feira vai ter uma live Dia 30 de julho, domingo, penúltimo dia antes do final da campanha vai ter uma lá na TV 247 Eu vou fazer uma no meu canal também Para a gente ver, quem sabe a gente consegue chegar a 100% Ia ficar muito feliz se a gente chegasse a 100% da nossa meta Mas se não chegar, todos vocês que estão com o livro garantido receberão o seu livro independente de quantos A vantagem é que quanto mais livros eu faço, menos caros os livros ficam E menos eu pago do meu bolso para divulgar o conhecimento Porque esse livro vai ficar a continha do chá se eu não tiver algum prejuízo com ele Então quem quiser conhecer, entra lá no comando livro, no comando Baku e conheça E vocês... Ai... Calma aí Fui pegar o cigarro que caiu no chão E o fone de ouvido estava no meio do caminho Levei uma fone de ouvidada na cara Né? E... O que que eu tava falando? Eu esqueci do que que eu tava falando Se vocês quiserem seguir o tio, sigam o tio, gente Sigam o tio no Twitter Sigam o tio no Instagram Né? Acho que tem o comando Twitter Se eu não fiz o comando Twitter Eu super devia ter feito o comando Twitter Porque é a rede que eu mais uso Deixa eu ver se tem o comando Twitter Tem! Tem o comando Toyulder Então acompanha o tio no Twitter Meu Twitter é uma coisa de louco, cara Ontem... De ontem pra hoje eu perdi, tipo, 70 seguidores Sei lá por quê Mas se eu perdi Quem ganhou fui eu Estamos no Brasil! Ô, obrigado! Subscreveu-se no Prime com mais dois meses Você que quer escrever no Prime do tio é muito fácil Você pode colocar o comando Prime aí E ele te ensina direitinho como que você faz Pra usar o seu Amazon Prime pra seguir o tio E você que já tá... Nossa, vai, cara Eu tenho que fazer esse vídeo da Líbia E eu tô devendo esse vídeo da Líbia há milênios Mas o pior que o vídeo, assim, está todo pronto na minha cabeça Eu tenho que sentar, escrever e gravar Porque é dado para um caralho Então eu quero escrever os dados antes de fazer o vídeo Estamos no Brasil! Ó, o Adriano Pito entrou aí com o seu Prime Seja muito bem-vindo, Adriano Entre no Discord Eu tô... Eu estou com o demônio abandon... Eu tô com o demônio Eu tô com o Discord abandonado Mas eu vou voltar pro Discord agora também Porque eu abandonei tudo Porque eu não estava muito bem Mas agora estamos melhores um pouquinho Estamos aí arrastando Que é o bastante Né? E vai ter... Tem lá o grupo no Discord Não sejam tímidos Entrem no Discord Tem o comando aí Discord O Discord, por enquanto, para as pessoas do Prime Né? E amanhã... Amanhã eu não vou... Vou mais postergar isso Eu vou fazer o sorteio dos livros E como eu demorei, eu vou sortear 10 livros É livro pra caralho Então, 10 livros sendo sorteados amanhã E são pra quem segue, né? A gente aqui no Discord Ou pra quem tá no... No Padrim Ou no Apoia-se Continuado É... Meu livro sobre o Deabo Opa, me pagaram uma hidratação aqui Eu tenho que pegar um copo d'água, gente Daqui a pouco eu vou ali pegar um copo d'água Meu livro sobre o Deabo Esse livro vai sair Só que eu tô com milhões de outras coisas É... Já encaminhadas Que tem que sair antes E eu tenho que escrever parte delas antes Então... Né? Você que está aguardando o... O meu livro Sobre o Diabo e o Fim do Mundo Houve uma época na minha vida Que eu fui medievalista Juro que o livro é... É bom É... Vai sair Mas deve sair lá pro final do ano Porque antes disso Tem o livro de Baku Que vai sair agora É... Na sequência Vai sair... Olha, até o final do ano Vai sair um livro do Groverfur Que a gente conseguiu os direitos Deve sair até o final do ano Vai sair o Congresso de Baku Vai sair... O... Um livro de Guerra Civil Russa Que não tem nada no Brasil Nós estamos traduzindo Milhões de documentos direto do original Tá? Do russo Então vai sair também É... Vai sair os escritos militares do Stalin Já são quatro aqui Eu tenho que preparar pro final do ano Obras Escolhidas do Tito Cinco Tem o... Fraude, fome e fascismo Que nós estamos tentando fechar os direitos do Toto Agora seis Então esse livro seria o sétimo Né? Então assim É... É foda, cara Tem... Tem... Seis livros no prelo Nos próximos seis meses Sacou? Mais os outros milhões de coisas Que a gente faz ao mesmo tempo Né? Mais a militância aqui fora Que é o que conta E gasta tempo de verdade Então assim Coisa para um caralho Né? Mas vai saindo Né? Fraude vai vir Fraude virá Fraude, fome e fascismo Um puta livro Né? Essa tradução tá pronta Nós estamos só terminando de ver com... Com... Família do Toto Como que a gente vai fazer com a questão de direitos e tal E aí ela sairá Né? Já consegui me fechar com fur Então vai começar a sair Groverfur no Brasil Que é uma notícia alviçareira Para todos nós Né? Porque faz foda Como que eu consigo publicar tanto? Nem eu sei, bicho É... É o famoso rolê do Kleber João, como que você faz esse tanto de coisa? Sei lá Tá ligado? Porque assim É o dia inteiro A noite inteira A madrugada inteira Fazendo milhões de coisas Dormindo quatro horas por dia Tendo sempre brutalmente estafado e louco Mas sai Né? E o mais importante É que uma vez que sai Está saído Né? E a ideia nossa É exatamente Construir isso Para que isso fique Para as pessoas Né? É... Então vão sair seis livros Né? Eu tava enumerando os livros aqui Porque alguém me perguntou Do set Estamos no Brasil Ó, pode é número um aí Temos um hype train, gente Vocês que... Marcos Martinho também Vocês que se inscreveu Vocês sabem como é que funciona o hype train aqui, cara O hype train tem musiquinha Né? Então... É... Já temos o level um do hype train Estamos no level dois do hype train Deixa eu escolher É... A musiquinha aqui Eu tenho uma na minha cabeça aqui Que é uma música muito bonita Que é a música Cão Amigo Que está no CD Galinha Pintadinha 2 Língua de fora Abana o rabo Levanta a perna E faz xixi Língua de fora Abana o rabo Levanta a perna E faz xixi Au ao 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 língua para fora pra sorrir. Se você quer um amigo pra valer, o cachorro seu amigo pode ser. Jogue a bola que ele traz ela de volta. Essa amizade só depende de você. Língua de fora, abando o rabo, levanta a perna e faz xixi. Língua de fora, abando o rabo, levanta a perna e faz xixi. Au, 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 au. Ok, está aí a maravilhosa música da Galinha Pintadinha. O Tomás gosta muito dessa música, então fica minha homenagem ao Menino Tomás, que está longe, estou chorando, estou triste, só, solitário, sofrendo. Meus meninos estão tudo no interior. Não, e rei da bricolagem mesmo, cara. O Korg Funk colocou o rei da bricolagem aqui. Eu vou tentar, cara, abrir a foto pra mostrar pra vocês. Este fim de semana eu estive no mato, eu estive entre Matipó e Abricampo, onde fica o cito do meu sogro e eu fiz junto com ele um banco gigantesco pra mesa, porque tinha pouca cadeira lá. Eu vou tentar colocar aqui nas mensagens o... a foto do banco. Deixa eu só achar aqui onde que tem o trem de mensagem salva pra eu poder mandar o banco e vocês poderem ver o banco maravilhoso que eu fiz. Porque, modéstia às favas, eu estou muito orgulhoso do meu banco. Meu banco ficou muito bom. Aqui tá o banco. Ok, várias imagens do banco. Estou me mandando as imagens aqui. Deixa eu ligar o segundo monitor, que aí eu vou conseguir ver isso melhor, gente. pra vocês poderem ver. Porque quando eu falo que aqui é marxismo-leninismo, o pensamento do Rodrigo Hilbert, eu não falo brincando. Então, assim, você, gente, que quer ajudar o tio a se inscrever, se inscreva com o Prime. Tô de duas telas agora, mas, assim, vamos lá. Momento ridículo das duas telas, né? Essa aqui é a tela principal, que é uma tela até grande, é de 23. Pra mim é enorme, né? É o que dá pra fazer. E aqui é o monitor de criança. Olha que bonitinho, monitor de criança. Que é um micromonitor que eu tinha jogado lá em casa. Então, tela principal e... Monitor de criança. Olha o monitor de criança. Ele é tão fofinho, tão pequenininho. Então, é o que deu pra fazer, né? Mas agora temos, em tese, duas telas. Então, pelo menos pra esse tipo de coisa, a gente ajuda. Porque, por exemplo, eu agora vou... vou dividir aqui a tela pra conseguir colocar pra vocês a foto do banco, né? Vamos focar no que é importante. Né? Que é a foto do banco que o tio fez. Né? Pra eu conseguir colocar a foto do banco, eu vou ter que colocar isso em outra tela. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir isso na tela número 2. Deixa eu chegar na tela número 2 aqui e deixar isso aberto aqui. Só que ele não está indo pra tela número 2. Ele está indo pra tela número 1. Gente, vocês não têm noção do tanto que é difícil ser velho, cara. É muito difícil. E viver sobre as pressões de uma sociedade que exige que você seja novo. Que você consiga fazer as coisas de uma forma não imbeciloide. Então, é muito difícil. Muito difícil. O tio tenta. Mas ele tem dificuldades. Dificuldades terríveis. Pô, é aí também o Twitch Studio, meu irmão. Ele não ajuda, mas nem fudendo, viu? Ô, coisa de louco isso aqui. Ele não deu. Ele deixou a fonte preta. Deixou a fonte toda preta. Então, eu não consigo colocar o negócio. Vamos ver se agora... Estamos no Brasil. Aí, gente. Consegui colocar o meu banco. Ficou horrível a tela. Obrigado, gente. Todos vocês que estão se subscrevendo, se resubscrevendo, se mantendo aqui e apoiando o tio. Eu fico eternamente grato a todos vocês. Obrigado. Aqui, ó. Este é o banco que eu fiz. Tá vendo aqui? Que banco bonito. Banco de madeira, tal. Grandão. Esse banco deu um trabalho. Por quê? Porque eram essas duas ripas de madeira em cima que eu tive que colocar elas juntas. Aí, para isso, eu coloquei três tábuas aqui embaixo para poder facilitar. Fiz os pés na diagonal para dividir o peso. Coloquei isso aqui no meio para poder dar um reforço. E aqui atrás, vocês estão vendo ali embaixo a sombrinha de uma madeira. É a outra madeira na frente que divide o peso. Então, aqui, Nayara e Tomazinho sentados no banco, mostrando que o banco funciona, que o banco não caiu, que o banco não explodiu. Então, estamos aí. Esse é o nosso maravilhoso banco que a gente construiu esse fim de semana seguindo o pensamento do marxismo-leninismo, pensamento Rodrigo Hilbert. Então, tá aí o banco. Não, isso não é em Pompéu. Isso é em Machu Po. Isso é na casa do meu sogro. Estava faltando. E aí? João, quem recomenda ler sobre a Revolução Chinesa para além do livro da Unesp e da Nova Cultura? Então, o melhor livro. Deixa eu pegar ele aqui para te mostrar, porque ele não tem tradução ainda. Estamos no Brasil! Projeto para daqui a milênios. Obrigado, McFion, que se subscreveu com o Prime. Quem quiser inscrever com o Prime, é só usar o comando Prime. Então, usem o comando Prime, ajudem o tio, se inscrevam. E se falar assim, não, eu quero ajudar o tio com um troco, todo troco é bem-vindo. Manda no Pix, que aí o Jeff Bezos não usa metade do nosso troco para poder ir passear no espaço, porque não tem problema nenhum, gente, para resolver aqui na Terra. Então, se tem uma coisa que os bilionários têm que fazer, é se mandarem CC para o espaço. Isso é muito importante. Então, é foda, mas é isso aí. Olha, já recebemos dois Pix, cara. Obrigado, obrigado, Luiz Henrique Santos Cubota. E obrigado ao Bruno Renato Feliciano. Um beijo na sua boca também. Aqui, ó. Aqui eu estou conseguindo ler as mensagenzinhas do Pix. Deixa eu voltar aqui. É o livro da Han Suin? É o livro da Han Suin. Inclusive, eu tenho os dois aqui. Espera aí. Ele é bonito. Deixa eu pelo menos mostrar o livro. Olha só, cara. Deixa eu dar um refresh nessa câmera, porque ela está aqui abrindo os bicos, né, gente? Estamos no Brasil! Difícil demais! Webcam. Vamos dar um refresh no device aqui, para ele parar de ficar. Gente, sabe o que está acontecendo? É que eu tenho pouca memória RAM nesse computador. Minha RAM é velha, porque o computador é muito velho. Então, eu comprei maravilhosos pints de memória RAM DDR3, que é a única coisa que meu computador aguenta. E eles estão chegando da China. Eu estou devendo duas hidratações. Mas eu vou mostrar o livro e depois eu vou beber água. Calma aí. Ai. Vamos lá. Então, o melhor livro, o mais completo, o que você fala assim, não, esse é o top dos tops, esse é o foda mesmo. Ó, o Mafiotecano, dois meses com o Prime. Obrigadíssimo, querido. É esse aqui, ó. Tá? Este aqui, da Han Suyin. E ele tem, eles são duas partes, na verdade, né? Porque uma parte vai de 49, vai, quer ver? Deixa eu falar direitinho. Uma parte vai de 49 a 76, que é a segunda parte. Essa eu tenho em inglês, que é o The Wind, The Tower. E a primeira parte vai o período todo da Revolução, que esse eu tenho em francês, Le Deluge du Matin, tá? Que é o Dilúvio da Manhã, né? Então, assim, estes são, de longe, de longe, os dois melhores, tá? Esse livro da... Aumenta o tamanho da tela, aumento, gente. Desculpa, tá? Deixa eu aumentar aqui, para vocês conseguirem ver melhor. Deixa eu... Opa! Aí... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu me pôr no meio e aumentar aqui. Que aí vocês vão conseguir ver melhor. Tá muito feio, gente. Espero que não. Espero que não. Tá? Então, é isso. Tá aqui, que aqui eu fico no meio e aí vocês veem melhor, tá? Então, mais fácil aqui, ó. Tá? Wind, The Tower. Essa é a segunda parte. Esse fala da construção, de fato, né? Ou seja, do momento que a Revolução triunfa, até o momento que o mal morre. E a primeira parte, tá? Le Deluge du Matin, que eu tenho em francês. Você pode comprar na língua que melhor te convier. Desde que ela seja em inglês, espanhol, francês ou italiano. Tá? Eu desconheço em outras línguas tradução disso aqui. Que é muito bom. Tá? Todos os dois são muito bons. Calma aí que tem mais coisa. Vamos lá. É muito engraçado que eu acho que se eu não tô com o fone de ouvido no ouvido, eu não tô ouvindo vocês e a coisa não dá certo. Eu tenho que pôr esse fone. É toque. Tá? Então. Livros que são interessantes e muito honestos, que se acha facilmente no Brasil. Revoluções e regimes marxistas do professor Vicentini. O Vicentini é um espetáculo à parte. Ele é um monstro. Ele é foda. Tá? Eu recomendo muito fortemente, não só esse, mas qualquer livro do Vicentini. O Vicentini é foda. Neste livro ele tem um pequeno resumo, tá? Do que aconteceu na China. Né? Lembrando que é um pequeno resumo, né? Então, assim, se você quer um resumo, alguma outra fonte, tá aqui um bom livro. O Miguel Henrique Stead, ele lançou pela expressão popular esse aqui, O Mao Zedong e a Revolução Chinesa, que é um livro muito honesto. Tem muita coisa aqui. Biografias do mal, né? Que a gente lê com aquele cuidadinho, né? Vindo de quem escreveu. Em português você tem duas que são muito boas, né? Que são honestas, apesar dos pesares. Leiam com cuidado. Que é essa aqui do Yves Chevrier. Mal e a Revolução Chinesa. E essa aqui do Jonathan Spence. Mal. Todas muito piores, obviamente, que o da Han Suyin. É óbvio que se eu for falar o que você vai ler primeiro, primeiro você vai ler o livro da Revolução Chinesa do Pomar e o livro da Revolução Chinesa da Nova Cultura. Com ênfase no da Nova Cultura, porque o da Nova Cultura é escrito pelo Han Chao Mu e pelo Chen Po Da. Então são caras que estiveram lá. Muito bom. O que houve na Praça da Pasta Celestial? Mataram o geral lá mesmo? Não. A Praça da Pasta Celestial é o primeiro bom exemplo que a gente tem de uma tentativa de revolução colorida no mundo. Foi ótimo você ter me perguntado. Porque eu vou separar os textos da revista Ópera sobre a Praça Celestial, que são espetaculares. E depois eu vou falar de Revoluções Coloridas, que é até bom que isso já antecipa um pouco o que eu vou cobrir no curso que eu vou dar na Expressão Popular. Me dêem dois segundos, por favor, meninos e meninas. Me dêem dois segundos, por favor, meninos e meninas. Aí, obviamente, também os livros do Jabor, do Elias Jabor, o China Socialismo e Desenvolvimento em Específico e em Particular, que é muito bom, do Elias Jabor, e que ele vem sempre atualizando. Então, recomendo. Porque me pediram recomendações de China, então é por isso que eu estava falando das coisas de China aqui. Eu tenho que pegar um copo d'água, gente, que eu estou morrendo de sede. Então, eu vou colocar aqui o meu brevíssimo... Me dá licença que eu vou cagar, e eu volto com um copo d'água. Então, eu vou colocar aqui o meu brevíssimo. Então, eu vou colocar aqui o meu brevíssimo. Ok, meus amores. Estou de volta aqui. Deixa eu voltar para outra tela. E já aproveitei e trouxe mais algumas coisas que eu vou aproveitar. É bom que eu chego, vou ler o chat, está escrito, Sketch Hot Tub é tendência. Quem sou eu para dizer não? Mas sim. Então, vou aproveitar a pergunta do Scooby-Doo dos Sete Mares, para falar um pouco do que aconteceu na Praça Tiananmen e, a partir disso, aproveitar para falar de forma mais geral. Eu vou colar os arquivos direto da revista ópera dos textos da Praça da Praça Celestial, recomendando vocês lerem especialmente o Tiananmen 30 anos depois e o Praça da Praça Celestial 1989, a história revisitada. Mas todos eles que estão ali, são seis textos que tem, são cada um melhor do que o outro. Então, está aqui, no chat, o link dos textos, para que vocês possam ver os textos por vocês mesmos. E aí, quando vocês tiverem visto, tem um do Xiao Collective também, que é espetacular. O Xiao Collective é muito bom, gente. Vocês deveriam seguir. Inclusive, assim, se eu posso dar uma dica de gente de fora do Brasil para seguir, imagino que vocês já sigam Dona Luna, Dona Luna é espetacular. Além do Xiao Collective, Xiao escreve Q-I-A-O, né? Q-I-A-O Collective, mas a pronúncia é Xi. É Xiao Collective. Além do Xiao Collective e da Dona Luna, tem um pessoal esplendoroso, que são latino-americanos diaspóricos, que é o pessoal do Anticonquista. Então, gosto muito dos meninos. Já tive o prazer de dar uma aula com o Mosqueira do Anticonquista, numa universidade na Inglaterra. Nós dois falando de Mariátegui. Foi um dia legal. E é isso. Recomendo os meninos também. Voltando aqui... Deixa eu só acender o cigarro. 10 segundos. Meu almoço, né? Voltando aqui. O que acontece, gente? Eu até trouxe aqui um pouco de teoria para vocês, que é o seguinte. Três recomendações aqui, breves do tio. Tá? Este livro da Ana Peníria do Stedley é muito bom. Chama Ninguém Regula a América, Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina. Eu, inclusive, vou dar uma das aulas do curso que está rolando na Expressão Popular. Se eu não me engano, inclusive, uma das aulas é hoje. Tá? Vejam o curso. O curso é do caralho. Tá? Um outro livro bem interessante é o Balas de Washington, do Vigey Prashad. Vigey Prashad do Partido Comunista da Índia, marxista. Eu tenho... Opa! Calmarada entrou aí. Seja bem-vindo. Entre no nosso Discord. Você já está participando. Amanhã tem 10 livros, hein, cara? Vocês que querem concorrer ao sorteio de 10 livros, a chance é hoje, né? Balas de Washington aqui, que é uma história da CIA, golpes e assassinatos. Ele faz isso uma história global, né? O livro do Stedley é mais voltado para... Uai, deixa eu sim, Jason, depois você me manda a mensagem que a gente... Vê como é que a gente faz. O livro do Stedley é mais voltado para... E da Penido é mais voltado para a América Latina. Esse Balas de Washington vai fazer um apanhado mais global. Para quem já leu alguma coisa do Vigey Prashad, ele tem um estilo que é muito jornalístico. Isso é bom porque é fácil de ler, mas é ruim porque ele não deixa a memória subscrita de onde ele se informou para fazer aquilo, né? Então você tem que correr atrás das fontes. Só que o Prashad, ele faz, ele só não coloca, o que é terrível. Isso eu já falei com ele, tá? Não é falta das pessoas de fora admoestarem ele para fazer, mas não faz. Então é um livro muito bom, mas é um livro péssimo para você achar fontes, né? E esse aqui que é teoricão, teoricão, que é o Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, que é do Andrew Koribico. O Koribico é muito, muito ligado ao Estado Russo, mas é um excelente teórico. E é um cara que, se vocês têm interesse em Ásia Central, é o cara a se seguir. Ele tem diversos artigos sobre Ásia Central e é um cara muito foda, recomendo que vocês sigam o Koribico. Vamos lá, né? Dar, assim, uma ideia muito, muito superficial aqui para vocês entenderem. O que que seria uma Revolução Colorida? Durante boa parte do século XX, as intervenções do Hegemon eram muito diretas, né? Fora os momentos de proxy wars, guerras de procuração, onde, por exemplo, Estados Unidos e Rússia lutavam em algum outro lugar por meio dos seus procuradores, né? Ou guerras de procuração que a gente tem até hoje, né? Ou, por exemplo, o Conflito Arábia Saudita e Irã, que acaba indo para outros lugares ali na região, né? A boa parte das intervenções eram diretas. As intervenções diretas vão ser quando um governo vai, literalmente, entrar dentro do outro, tomar a sua soberania e fazer um golpe ou apoiar logisticamente estes golpes aí. O último livro, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas aos Golpes, da Expressão Popular do Andriu Koribiko. Aqui, ó. Andriu Koribiko. Depois, né? Principalmente na... Com a queda do campo do socialismo real soviético, né? As coisas começaram a mudar um pouco e as intervenções começaram a ser mais indiretas. Como que se dão essas intervenções indiretas? Se dão pelo financiamento vultoso da Guerra Fria Cultural. Sobre Guerra Fria Cultural, o melhor livro que tem é da Saunders, né? Que, infelizmente, está totalmente esgotado em todos os lugares e com os direitos com a editora Record. Ou seja, vai ter que fazer 50 anos pra alguém fazer o livro de novo, mas você consegue esse PDF por aí, né? Tombado no caminhão da internet. Depois eu coloco isso lá no Twitter, tá? Mas voltando. Na Guerra Fria Cultural, diversos institutos, né? Diversos think tanks foram instalados. Quem pagou a conta, exatamente? Ô, querido, você tá aí. Beijo pro menino Red York. Diversos institutos, diversos think tanks foram espalhados pelo mundo pra espalhar a ideologia liberal. Isso é ainda mais fácil na América Latina, né? Que você tem uma elite brutalmente colonizada, né? Que não se importa de forma nenhuma com o seu próprio povo e que tá mais do que apta a ser a mera gerente dos interesses do hegemon. Obrigado, máfia, vou... máfio... Aguinha tá paga, né? Então é por meio da influência cultural desses institutos, desses think tanks e com o dinheiro que entra, que você cria um núcleo duro de uma futura revolução que vai ter as pautas mais truísticas do mundo, né? Vai ter a... O que que é um truísmo rasteiro? É algo que ninguém é contra. Por exemplo, você virar e falar assim, todos contra o câncer. Ninguém é a favor do câncer. Todos contra a pedofilia. Salvo raríssimos loucos, ninguém é a favor da pedofilia. Então isso é, né, um truísmo muito rasteiro. Então quais seriam as pautas desse movimento? Pautas amplas e que não podem ser exatamente mensuradas. Pela democracia. Contra a corrupção. É só a gente pensar no que foi o MBL no Brasil que você vê muito claramente o que foi. Então com essas pautas extremamente amplas e vagas, cria-se um começo de agitação cultural qualquer num lugar pra se desestabilizar um certo país ou um certo regime ou um certo governo. Uma vez que isso... Vai, vai ficar VOD sim. Pela liberdade. Essa é uma ótima. Pela liberdade. Então assim, uma vez que isso é criado nesse núcleo duro, esse núcleo duro tem de fato contato com essas forças estrangeiras que estão pagando pela sua existência. Esse núcleo duro então vai criar uma rede, né, de um segundo momento que são as pessoas que vão dar a sua cara tapa publicamente e essa rede não necessariamente sabe que este núcleo duro tem um contato com o estrangeiro. Mas essa é essa rede que vai dar a sua cara tapa publicamente que vai fazer isso ou publicamente num lugar que seja de muita importância Praça Tiananmen, né, uma praça importantíssima em Pequim, muito simbólica da Revolução, muito simbólica pra história chinesa como um todo, né. Fiesp, do lado do pato amarelo, na Paulista em São Paulo, só pra dar exemplos aqui. E a partir deste segundo núcleo de replicadores isso vão sendo jogados mensagens sociais que são difusas pra atingir diversos públicos diferentes. E pra isso você já tem hoje em dia o Big Data que vai te ajudar muito com isso. Você tem as mensurações de redes sociais, você vai poder espalhar as coisas em redes sociais pra fazer isso. Ô, que dó, meu chinelo rompeu. Que beleza. Ai, ai. Sabe por que é uma merda quando meu chinelo rompe? Porque eu calço 49. Então achar chinelo é uma desgraça. Eu sempre tenho um chinelo de reserva, então mais uma vez eu tenho um chinelo de reserva. Só que o meu chinelo de reserva já tá com um prego batido nele. Então chegou a hora de comprar um chinelo. Hashtag chateado. E este núcleo duro... O foda do prego não é colocar o prego. O foda do prego é que o prego arranha o chão. Então você tem que colocar um prego e você tem que colocar uma fita em cima do prego pra que ele não arranhe o chão. Eventualmente ele vai arranhar um chão. Já usei com parafuso também. É foda. Enfim, depois isso será consertado. Voltando. Esse núcleo duro, ele tem uma ligação direta com o governo estrangeiro que tá tentando intervir ali na soberania de um dado posto. Estamos no Brasil! Seja muito bem-vindo. Adjorge se re-subscrevido com o Prime. Ah, obrigado. Muito gentil. E ele vai ter um núcleo de replicadores que é o que vai pra rua, que é o que o Silcoro comer, quem toma no cu são essas pessoas. Por que você é tão bom e tão barato? Porque você não gasta o gasto militar nenhum pra fazer isso. Tudo que você gasta é a formação e o dinheiro que você vai dar pra esse primeiro núcleo duro que vai replicar pro segundo e depois as pesquisas sociais que você vai ter que fazer pra poder replicar isso na população como um todo por meio dessas mensagens que são difundidas da forma mais difusa possível com os truísmos mais rasteiros e mais baratos pela liberdade, pela democracia, contra a corrupção, pela vida. Então, assim, é assim que funciona uma Revolução Colorida. Se a Revolução Colorida der certo, lindo, maravilhoso. Se ela não der certo, aí você pode passar por um segundo momento de entrar, de fato, com uma guerra híbrida. Que é uma guerra... Por que ela é chamada de guerra híbrida? Porque ela tem a sua parte tradicional da movimentação de exército e a parte também insurrecional, não tradicional, de conflitos de baixa intensidade por meio desses outros núcleos. É isso que a gente viu acontecer em Tiananmen. É isso que a gente viu acontecer em milhões de outros lugares. Nicarágua, México, Colômbia, agora está tentativa no Peru, foi o que aconteceu na Bolívia, foi o que aconteceu no Brasil. Enfim, enfim, enfim. É isso que está acontecendo. E é isso que está a tentativa de acontecer em Cuba. Eu sou maoísta, gente, vocês sabem disso. Então, assim, eu tenho várias vírgulas com o governo cubano, questões teóricas, desde a época do Fidel. Agora, é dever, dever de todo e qualquer comunista no planeta, que se diz comunista, estar do lado de Cuba, estar do lado da revolução contra o que é, obviamente, uma tentativa de ingerência à soberania cubana, como vem acontecendo há 60 anos. A gente tem que lembrar aqui que o Brasil não aguentou 14 dias de locaute de caminhoneiro. Locaute de caminhoneiro, 14 dias. Os caras estão há 60 anos com um bloqueio covarde. E, gente, não existe arma militar mais covarde do que bloqueio. Bloqueio mata primeiro velho, criança e doente. Tá? Isso é bloqueio. Por quê? Como que um bloqueio funciona? Muitas vezes a gente não sabe... Agora eu não posso. Muitas vezes a gente não sabe como que um bloqueio funciona. Tá? Bloqueio, meu amigo, ele pega qualquer tecnologia de uso dual e proíbe. Ele pega o acesso à moeda e o mundo é dolarizado. Quem conseguiu sair do padrão dólar hoje em dia, a China, e proíbe o acesso a ela. O que isso significa? Isso significa que você proíbe o país de conseguir remédio, de conseguir máquina para os seus hospitais, de conseguir maquinária agrícola para conseguir plantar e dar comida para as pessoas. Que você proíbe o país de ter acesso a tecnologias de telecomunicação. Todas elas são de uso dual. Elas podem, teoricamente, ser usadas militarmente. Então, assim, o bloqueio, ele é uma arma covarde de filhos da puta que serve para matar o povo. Tá? Ele é uma perseguição direta à soberania de um povo. Cuba está sobre um bloqueio covarde há 60 anos. Ainda assim, um país com 11 milhões de pessoas, com um bloqueio há 60 anos, conseguiu desenvolver sua própria vacina. Então, assim, entendam também uma outra coisa que, independente de quem está no governo estadunidense, quem manda de verdade nos Estados Unidos é o parque industrial militar norte-americano. Os Estados Unidos é completamente dependente de uma máquina de guerra bizarramente gigantesca. Nunca na história da humanidade teve nada remotamente parecido. Vamos só pensar aqui em dados, gente. Estados Unidos mantém 800 bases militares fora do seu território. A economia dos Estados Unidos inteira é atrelada ao seu parque industrial militar. O parque industrial militar norte-americano, mesmo com guerras constantes, e os Estados Unidos comete guerras contra os outros povos, dia sim e dia também, ele é deficitário. Quem paga este déficit é o resto do mundo. Por meio da dolarização da moeda e depois da ruptura dos acordos de Bretton Woods, ainda mais por meio da rerolagem da dívida interna norte-americana, que é impagável. Completamente impagável. É um gigante com pés de barro. Eventualmente essa porra vai cair e vai quebrar. Enquanto isso, quanto mais guerra, quanto mais intervenção, quanto mais os Estados Unidos usa o seu parque militar industrial, menor é o déficit que ele vai ter e maiores são os lucros das empresas privadas. Lembrando que nos Estados Unidos, as joias da coroa são as empresas. Então, boa parte desse parque, ele é privado, ele é terceirizado e o gasto público é feito para o lucro privado. Como é com tudo nos Estados Unidos, né? Você vê os filha da puta igual o Jeff... igual o... Aquele corno que vai para o espaço, que é casado com a Lorde, porra, esqueci o nome dele. Chate, por favor. Elon Musk. Elon Musk que esteve diretamente envolvido no golpe da Bolívia, né? Lembrando que a Bolívia é um dos maiores produtores, se não o maior... Bolívia é o maior. Bolívia é o maior produtor mundial de lítio. Com a Lorde não, com a Grimes. Obrigado. Obrigado, gente. Me perdoa. Desculpa, Lorde. A Bolívia é o maior produtor mundial de lítio. O lítio, ele é usado em semicondutores, nas baterias, em milhões de coisas. Elon Musk falou abertamente que ele participou do golpe que teve na Bolívia. Por quê? Porque é um filho da puta que é filho de dois escravocratas que já ganharam um rio de dinheiro com apartheid, comprou uma empresa que não era dele, fez um acordo de gag, né? Que esse filho da mãe do caralho sequer desenvolveu porra nenhuma ali, tudo já tinha sido desenvolvido antes. E o resto da tecnologia é aportada direto pelo governo. Então, assim, é assim que funciona. Resumindo essa história toda, o que tivemos na Praça Tiananmen foi uma revolução colorida, uma tentativa de revolução colorida que não deu certo. Fiquem tranquilos, já tentaram milhões de vezes contra a China, já tentaram milhões de vezes contra a Cuba. Já tentaram milhões de vezes contra a Venezuela, já tentaram contra a Bolívia. Conseguiram uma vez, mas voltou. Vamos ver o que vai acontecer. Estavam tentando agora no Peru. Estão fazendo agora um processo canibal, assassino contra o povo na Colômbia. Então, assim, infelizmente, só haverá futuro para a América Latina quando os Estados Unidos for passado. Estamos no Brasil! Nós estamos aqui. Jox, Joe X665, obrigado por ter voltado a se inscrever com o Prime. Fico muito feliz, muito honrado pelo seu apoio. Se você não está no Discord, entra no Discord. Se você quer entrar no Prime, comando Prime. Então, é isso. Deixa eu só jogar o maço fora aqui, gente, dois palitos. Mas é isso e é assim que funciona. Então, assim, e uma coisa que vocês podem notar, que é muito interessante, que todo governo que for democrata nos Estados Unidos... Você vai ter muito mais guerra. Democratas para a política exterior fazem... Opa, mais um. Bruno Lopes, obrigado, querido. Entra lá no nosso Discord. Coloquem o comando Discord, vocês que não querem... Vocês que não sabem ou que não entraram ainda. Então, assim, todo governo democrata que a gente tiver, o número de guerras vai aumentar exponencialmente. Por quê? Porque eles tentam fazer mais para dentro, mais leve para dentro e apertam do lado de fora. Então, assim, não se enganem. Teve uma esquerda bonitinha, social-democrata e muito... É o pessoal que bate pala para qualquer coisa e acaba aplaudindo o cavalo. Que ficou muito feliz com a subida do Biden ao poder. Quem subiu ao poder, Kamala e a representatividade, já estavam falando de onde que eles vão entrar. E é foda. Eu vou aumentar, eu vou diminuir o volume dele aqui. Cara, me dá dois segundos e depois... Na hora que eu pausar aqui, eu diminuir isso porque fazer as coisas tudo ao mesmo tempo, o tio trava, o tio buga. Mas esse é o resumo da ópera. E agora, em Cuba, né, nós estamos tendo mais uma tentativa que eu espero que seja debelada, né. Pelo que a gente vê das fotos do que estão sendo as manifestações do próprio povo cubano para defender a revolução, dá uma esperancinha, um acalento no coração. Agora, é óbvio que a gente sabe também que o Biden e o governo democrata vão apertar ainda mais o cerco à Cuba, né. Que vem sendo apertado de forma cruel. O bloqueio à Cuba vem sendo apertado cada vez mais. E só lembrando, gente, que se a ONU valesse alguma coisa, não era a ONU, né. A ONU não vale absolutamente nada. Mas, na última vez que foi votado na ONU, né, o pedido de se suspender o bloqueio ilegal e unilateral à Cuba, todos os países do mundo votaram a favor, ou se abstiveram, e dois votaram contra. Quais foram os dois? Os Estados Unidos, que fazem o bloqueio, e seu sabujo cometedor de apartheid, né, que é Israel. Então, assim, Israel não é nenhum país, aquilo não devia nem existir. E não satisfeito em cometer apartheid contra os polestinos, também apoia, né, os apartheids cometidos pelos Estados Unidos direta e ou indiretamente. Bem, acho que a gente cobriu bem esse tópico. Deixa eu voltar aqui pro nosso chat. O que mais que vocês querem conversar hoje, gente? Hoje eu tô... Eu vim no freestyle, eu vim pra voltar. Até porque eu tenho que fazer um esforço pra voltar. Porque isso tava difícil para o tio. Mas a gente vem falando. Sobre o Haiti. Então, é... Sobre o Haiti a gente volta a falar dos Estados Unidos, né. O que foi feito no Haiti, aparentemente com 26 paramilitares colombianos e dois norte-americanos, né, é muito fruto também do que é a guerra às drogas. Lembrando que a guerra às drogas é da década de 70, da época do Nixon, né. Nós temos aí quase 50 anos de guerra às drogas e parabéns às drogas que vêm vencendo por 50 anos seguidos esse conflito. A Colômbia virou um laboratório de treinamento de táticas paramilitares ilegais contra a população, né. Ela já é assim há muito tempo. O Plano Colômbia é basicamente isso. A militarização... Vai, vai ter VOD sim. E depois eu ponho esse VOD no YouTube também. Tem, né, pelo menos aí quase 40 anos que a Colômbia vem sendo usada como esse laboratório pra formação dessas milícias, né, no melhor estilo do que o exército americano faz. Que é dar a formação pra grupos privados e depois usar esse pessoal como mercenários no mundo inteiro. Zero surpresa que no Haiti tenha sido também uma intervenção de mercenários de origem colombiana com apoio estadunidense. O Haiti, ele vem sendo desestabilizado desde o momento que ele ousou ser... Estamos no Brasil! Canabinol, seja bem-vindo. Obrigado por se reinscrever aqui conosco. A gente tem que pensar que desde o momento que houve a Revolução Haitiana, no final do século XVIII, virada pro século XIX, começaram a surgir, a ter insurgências no sul dos Estados Unidos, dos negros cativos, dos escravos estadunidenses, buscando sua liberdade. Ora, a primeira grande intervenção estadunidense fora de suas fronteiras é contra o próprio Haiti, ainda na época da Revolução, né, que vai esmagar a Revolução Haitiana e condenar o Haiti ao que já vem sendo 200 anos de infâmia. Então, assim, o Haiti tem uma situação terrível interna, uma situação onde as elites encasteladas ao poder, e que muitas vezes vivem nos Estados Unidos, sequer vivem no próprio Haiti, são as gerentes dessa tragédia. Tragédia é essa com participação brasileira, com participação brasileira do Lula, né? Não nos esqueçamos aqui o que foi a Minusta, né? A Minusta foi uma ação da ONU, que o Brasil capitaneou ela contra a população do Haiti, que a gente sabe muito bem, né, os crimes que foram perpetrados pelos oficiais brasileiros lá, e que serviu também de laboratório de guerra contra a nossa própria população aqui. É só ver o que passa a acontecer depois, no Rio de Janeiro, que a gente vê o tanto que a Minusta foi usada de laboratório de guerra. O Haiti tá numa situação terrível. Não é que o presidente assassinado era uma pessoa maravilhosa do povo e falou que se chegue, não. Antes, pelo contrário. Mas é mais uma ingerência de fora pra tentar explorar daquele povo tudo o que eles têm e o que eles não têm. O Simicor pediu pra eu falar um pouco mais sobre bloqueio, eu vou voltar a falar de bloqueio. O bloqueio, ele vai ter basicamente duas fachadas, tá? Primeiro, o bloqueio, ele pode ser um bloqueio econômico como um todo em relação à moeda. Ele não permite que aquele país ou figuras ligadas ao governo daquele país acessem em dólares nenhuma transação financeira no sistema internacional. O que isso faz? Isso faz com que, como o mundo inteiro é dolarizado, salva a China. A Turquia vem tentando comprar ouro pra caralho, pra parear o seu dinheiro. A Rússia também vem fazendo isso com outros assets também. Mas basicamente, hoje em dia, a China não depende do dólar pra nada, não sei o que ela queira. O resto do mundo depende. Com isso, esse país não vai poder acessar as transações financeiras e econômicas no globo e não vai poder comprar as coisas que ele precisa pra se manter. A outra coisa é você bloquear o acesso a tecnologias ditas de uso dual. O que significa dizer que uma tecnologia é de uso dual? Significa dizer que ela pode ser usada pra duas coisas. Quais coisas? Uma coisa qualquer, X, e um uso militar. Basicamente, qualquer coisa pode ser encaixada como uso militar. Então, assim, se na bomba de cobalto que combate o câncer no hospital tem uma peça que também pode ser usada pra qualquer maquinário militar, aquilo ali tá proibido, tá? Se o medicamento X pode ser usado também numa cadeia química qualquer que leve ao beneficiamento de qualquer coisa que pode ser usada militarmente, também tá proibido. Então, na verdade, o que você faz quando você proíbe as tecnologias de uso dual é cercear o país de bens que são insumos básicos pra sua economia e pra sua manutenção. Porque, literalmente, qualquer coisa pode ser usada pra uso militar. Então, você faz um embargo completo. Você não deixa acessar o dinheiro e você não deixa acessar os produtos. Cuba está sob a égide de um embargo dessa par, desse estirpe, há 60 anos. Desnecessário dizer do alinhamento de Cuba com a União Soviética, nos seus piores momentos, inclusive, alinhamento esse que foi destruído com a queda do socialismo real. É óbvio que, hoje em dia, a China dá algum tipo de contributo, a China perdoou dívida, a China ajuda com algumas importações, mas, ainda assim, não se compara de forma alguma com aquilo que a União Soviética fornecia. Esse tipo de embargo, ele vai pegar primeiro quem? Vai pegar primeiro as populações mais necessitadas. Crianças, velhos, doentes. Esses são os primeiros que vão sofrer, esses são os primeiros que vão morrer. Tem um artigo muito bom, foi escrito, acho que, em 2017 ou 2018, sobre o embargo que teve a Venezuela. Um ano de embargo foi o bastante para matar 20 mil pessoas. E quem escreveu esse artigo foi uma universidade de Ivy League norte-americana. Então, assim, não é exatamente nós comunistas chorando nossas pitangas. Então, assim, é isso que acontece com o embargo. O embargo, ele é uma arma de guerra cruel, nojenta, que ataca os mais fracos, os mais pauperizados primeiro. E, diferentemente de uma bomba que cai num lugar... Se eu mando uma bomba num lugar e caio numa escola, aí eu tenho 72 cadáveres de criança, pé de criança para um lado, torço de criança para o outro. É feio, fica ruim na mídia, porque as pessoas tiram foto e se espalham. O embargo não. Estamos no Brasil! Seja bem-vindo, Petrazine. Obrigado por você subscrever com o seu Prime. Quem quer escrever com o Prime, coloque o comando Prime. Quem já se inscreveu, entre no nosso Discord. O tio fica sempre muito grato. E, ao contrário do que acontece com uma bomba, com um ataque direto, o embargo vai matando as pessoas ao pouco. Um morre um dia de fome, o outro morre o outro dia porque não tinha remédio, o terceiro morre porque não pôde fazer uma operação. E isso passa e as pessoas não veem. Estamos no Brasil! Obrigado que o Zep que se subscreveu com o Prime, se você quiser, entre no Discord. Todo mundo que está se subscrevendo com o Prime hoje vai participar amanhã do sorteio gigante de 10 livros. Se você quer ajudar de forma continuada, você pode fazê-lo no Apoia-se ou no Padrim. E se você quiser mandar um troco para o tio, você pode usar o Pix que está aí no cantinho da tela. É só você abrir o seu canto e usar. Uau! O Dudinha Gamer, obrigado, se subscreveu com o Prime, entre no Discord. Que sorteio, amanhã... Eita! Caralho, segura, chegou todo mundo. Calheiros mandou para nós uma raid gigantesca de 2.200 pessoas. Minha câmera até travou, cara. Eu não tenho roupa para as pessoas que estão entrando aqui. Não tem nem como agradecer a todos vocês. Espero que não tenha caído tudo. Porque agora o trem travou geral aqui com a raid gigante. O computador do tio não aguenta esse tipo de coisa. Espero que vocês estejam me ouvindo ainda. Porque travou aqui com tudo. Nossa senhora, gente. As pessoas estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Os Estados Unidos vão embargar todo mundo? Não. Os Estados Unidos vão embargar todo mundo que é contra os Estados Unidos. Porque você tem que pensar o seguinte. Os Estados Unidos, inclusive, gente. Isso é política pública estadunidense. Quem está falando isso não sou eu. Eu não inventei isso. Isso está na própria política pública de segurança dos Estados Unidos. Em documentos promulgados pelo seu Departamento de Defesa. Os Estados Unidos, desde que teve a queda do socialismo real, da União Soviética, no final da década de 90, ele tem por política não permitir que nenhum outro player possa surgir de forma a se tornar alguém que compita com ele globalmente. Isso não é os Estados Unidos fazendo isso só contra países pequenos. Os Estados Unidos estão dispostos a fazer isso contra absolutamente qualquer um. Isso ele vem fazendo desde a década de 90 com quem necessário for. E faz isso porque ele precisa de se manter como hegemon. Quando teve a queda da União Soviética e do socialismo real no final da década de 80, começo da década de 90, A gente lembra do historiador Francis Fukuyama falando aqui do final da história. A ideia é que se tivesse um século ou dois séculos de tranquilo e passividade para que o Império Estadunidense pudesse comandar tranquilamente, sem ter nenhuma preocupação, o mundo inteiro. A realidade material dos fatos é que isso não durou 20 anos. A gente tem o surgimento, a subida final da China como um player global e a gente tem também a reorganização interna da Rússia, que vem também competindo com os Estados Unidos para poder, na esfera internacional. Obviamente, ideologicamente é muito diferente do que era na época da Guerra Fria, mas a prática é essa. E a prática como critério da verdade é que os Estados Unidos não querem que surja nenhum nenhum outro player global que possa, em momento nenhum, brigar com ele. Nesse sentido, ele faz os embargos contra qualquer um, absolutamente qualquer um, que vá contra o que ele, Estados Unidos, pretende que é uma ordem global dominada pelo capitalismo. Então a gente tem que entender que a política do embargo que os Estados Unidos usam contra esses países, que já usou muitas milhões de vezes contra Cuba, que já usou contra a Venezuela, que já usou na América Latina há pouco tempo atrás, na Nicarágua, que usou agora há pouco tempo atrás na Bolívia, que teve a tentativa de se usar agora no Peru. O Brasil, enfim, usa-se, inclusive, contra seus próprios aliados. O aliado de hoje não é necessariamente o aliado de amanhã. E o fato de ter sido um aliado até ontem não significa que será hoje. Guatemala, gente, o que a gente mais tem é exemplos de intervenções estadunidenses, pelo mundo afora, né? Então, assim, a gente tem que entender como que isso acontece, pra gente poder não cair no engodo liberal e acreditar nessas bobagens, achando que, olha só, finalmente estão em busca da democracia e da liberdade. Porra nenhuma, porra nenhuma. Então, é importante a gente ter essa noção, essa noção de geopolítica, pra gente não ser inocente. Vamos usar aqui a palavra inocente pra ser gentil. Se a gente for pensar, gente, os Estados Unidos, só na América Latina, teve golpe na Guatemala, em El Salvador, na Nicarágua, no Peru, na Bolívia, no Chile, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Brasil, na Venezuela, no Panamá, na República Dominicana, em Honduras, no Haiti, tentativas em Cuba. Além das tentativas também no Peru e na Bolívia. Isso que eu estou lembrando aqui agora. Então, assim, acho que fica fácil da gente perceber, a partir daí, a quantidade de coisas que acontecem. Colômbia, Colômbia também, né? Por quê? Na Colômbia, a gente tem a chamada Guerra às Drogas, que nada mais é do que uma militarização extremada da sociedade que mantém... Bem, as drogas são vencedoras das guerras às drogas, né? Desde que a Guerra à Droga começou. E essa militarização da sociedade é... Ela é muito interessante pra manutenção das elites no poder. O que aconteceu com a Colômbia em relação à Guerra às Drogas é a mesma coisa que aconteceu com o México, né? Quanto maior vem sendo a institucionalização da Guerra às Drogas no México, mais os cartéis se fortalecem, mais os cartéis criam um Estado paralelo. Estado paralelo esse, que é completamente ligado com o próprio Estado. Então, assim, as drogas estão invictas na Guerra às Drogas. E isso, gente, não acontece por um acaso, e isso não acontece à toa, e isso não acontece de hoje. Esses são procedimentos que vêm acontecendo desde o segundo pós-guerra. As primeiras intervenções diretas... A diferença é que as intervenções eram diretas. Quando a gente pensa na Guatemala em 53... 53 ou 54, Guatemala? Qualquer coisa, se for 54, vocês me perdoam, chat. Eu acho que foi 53. Que é uma intervenção direta, que é uma intervenção que se desce com exércitos. Isso é logo no final do... Isso é logo no pós-guerra. E isso vem acontecendo nos últimos 70 anos, ano sim e ano também, na América Latina inteira e no mundo inteiro. Porque essas intervenções, elas não se dão só na América Latina. Elas se deram no mundo inteiro. Se a gente for pensar o que foram as lutas de descolonização em toda a América, e principalmente na África e na Ásia, na segunda metade do século XX, o que a gente vai ver é exatamente isso. Antigamente se faziam guerras por procuração, quando não se tinha uma intervenção direta. A gente tem que pensar que o capitalismo central não é só os Estados Unidos, é os Estados Unidos e seus aliados, ou seja, o que Portugal fez na África, o que a França fez e faz na África, o que a Bélgica fez na África. Vamos lembrar do assassinato de Patrícia Lumumba, que a Inglaterra e todos os outros países fizeram. É uma sequência dessa ideia de se manter um domínio hegemônico. Domínio esse que, depois da queda do socialismo real, vem sendo ainda mais amplo e mais direto, porque não existe mais uma luta ideológica tão forte como um dia já existiu, apesar dos países que ainda se mantêm na tentativa de construção do seu socialismo, pese todos os pesares de cada tentativa de construção. Bicho, é impressionante a gente pensar o que Cuba é capaz de fazer com o embargo, sabe? Isso é uma coisa que eu já falei um pouco antes na live, mas depois o Orlando... Um beijo pra você, Orlando. Muito obrigado pelas milhões de pessoas que você mandou. Gente, quem quiser se inscrever no canal, por favor, o faça. Quem quiser ajudar o tio... Obrigado, temos mais um sub aqui. Dois subs, na verdade, né? O Luiz Gaich e o Edu Inarelli. Você que quer se subscrever, é só usar o comando Prime, que aí você entra aqui com o tio. Mas a verdade é que... Eu tava vendo aqui porque alguém no chat falou, né? Que o Lula falou que a Cuba seria uma Holanda sem um embarco. A verdade, gente, é que Cuba é um país muito pequeno, é um país com uma população pequena, obviamente, 11 milhões de pessoas, que consegue desenvolver a sua soberania com um custo altíssimo. Nós não demos contas de duas semanas de lockout. Por que eu falo lockout e não falo greve? Porque uma greve... Lockout de caminhoneiros aqui no Brasil, né? Uma greve, ela normalmente busca aquilo que os trabalhadores precisam. Um lockout é algo feito pelos sindicatos patronais, muitas vezes usando os trabalhadores, pra buscar aquilo que os sindicatos patronais precisam. Pra nós estamos no Brasil! Opa, mais alguém entrando aqui. Jim Beck, obrigado por ter se ressubscrito. Pra mim, qualquer tipo de movimentação que busca tirar imposto do patrão, pra mim fica muito claro que isso é um lockout. Nós não aguentamos duas semanas de lockout. As coisas começaram a faltar e a falhar de cima em baixo no Brasil inteiro. 14 dias. Imagina você passar 60 anos sem ter acesso continuado às coisas mais básicas que mantém uma economia. É isso que vive Cuba, é isso que vive a Coreia do Norte. São países que são cerceados de toda forma possível da sua inserção no mercado internacional e que buscaram de várias outras formas. Cuba buscou com o apoio da União Soviética enquanto o teve. A Coreia do Norte, principalmente com o apoio dos países do leste europeu, vez que a Coreia do Norte nunca entrou, nunca adentrou ao Pacto de Varsóvia, exatamente tentando manter a sua economia mais independente, mais soberana. Apesar disso, você vê que esses países continuam mantendo e construindo e agudizando a sua revolução com seus percalços, com suas idas e vindas, com seus problemas, com suas idas e voltas. Enfim, isso que está acontecendo em Cuba é aquilo que se chama de Revolução Colorida? É. É o que eu estava fazendo aqui. E é exatamente isso. Cuba conseguiu fazer uma vacina, gente. Pensa o que é o Brasil, pensa o que é o SUS e nós não conseguimos. Então, assim, o embargo é assassinato. Não é só que os respiradores não conseguiram chegar em Cuba por causa do embargo. Medicamentos básicos não conseguem chegar em Cuba por causa do embargo. Muitas vezes, até certos problemas de manutenção da própria sociedade, da segurança alimentar da sociedade é cerceada com base nesse tipo de embargo. E, assim, o embargo é basicamente uma arma cruel e covarde feita por um Estado gigantesco contra um Estado minúsculo. Mas o que incomoda? Incomoda que no quintal dos Estados Unidos, que é a menos de 100 km da orla norte-americana, tenha um país que virou e falou que seria independente e o fez. Essas tentativas de se tomar Cuba de volta para o imperialismo elas são feitas desde o primeiro dia depois da Revolução Cubana. E isso é feito em qualquer lugar aonde se tenha qualquer agudização de um processo ligeiramente mais democrático e popular. Seja bem-vindo a Apenas Bisnaga você quer se subscrever com o Prime coloca o comando Prime você que chegou agora no canal o tio está com um livro dele sobre o congresso de Baku está no Catarse então dê o comando Baku para você conhecer o livro coisa bonita. Odeio escolher coloque o comando Prime exclamação Prime aí na hora que você colocar é só seguir que ele vai te mostrando como é que faz é bem tranquilo de fazer. Lembrando que Cuba tem um internacionalismo proletário que a maioria dos países não tem. Cuba mandou não apenas seus médicos para o mundo inteiro lembrando que Cuba mandou seus médicos durante a Covid para ajudar muitos países inclusive a Itália no seu pior momento na hora que Cuba precisa de um respirador precisa de uma aspirina aí ninguém nem sabe o que está acontecendo o pessoal lava a mão ah minha massa está no forno não tem como dar uma olhada aí então é foda lembrando que que isso Cuba vem fazendo não é hoje Cuba vem fazendo isso desde que a revolução tomou Cuba a gente tem que lembrar aqui do tricontinentalismo do que foi a tricontinental e os auxílios gigantescos que Cuba deu inclusive material gente foi gente lutar na África pelas independências africanas Cuba tem uma longa tradição de internacionalismo proletário que eu sinceramente acho que só Cuba e Coreia do Norte tentam tanto com tão pouco que tem fazer o que fazem obviamente a parte da União Soviética mas a União Soviética tem seus vários pesares ali no momento mas voltando a gente tem que entender que isso não é algo que está acontecendo agora e que nunca aconteceu antes nem nunca vai acontecer depois isso é algo continuado isso é algo continuado e é algo que tem um um dinheiro Opa mais um subscrito LuizGeist2 muito obrigado entre no Discord colando coloque o comando Discord aí pra facilitar isso é algo que vem acontecendo continuadamente desde sempre né e porque que principalmente na América Latina isso vem acontecendo mais né se a gente pega os últimos 20 30 anos isso vem acontecendo cada vez mais na na América Latina porque a América Latina é o quintal dos Estados Unidos odeio escolher muito obrigado por ter se subscrito com o seu trai coloca aí o comando Discord entre lá no nosso Discord isso vem acontecendo mais exatamente por aquilo que eu estava falando antes né que desde a queda do socialismo real desde a queda da União Soviética os Estados Unidos achou que teria um domínio tranquilo aberto não mitigado por ninguém do mundo inteiro e dentro de 20 anos a gente teve né a reascensão de da União da Rússia né obviamente sobre um modelo capitalista mas ainda assim como um perigo a hegemonia estadunidense e a subida final né da da China né economia chinesa que vai passar a economia estadunidense até o final da década isso não é uma questão de si isso é uma questão de quando né ou seja uma vez que os Estados Unidos perdeu parte dessa sua ideia de ter uma primazia hegemônica né ele recrudeceu a sua primazia sobre a América Latina por quê porque a América Latina não apenas é o quintal dos Estados Unidos geograficamente está na área mais próxima perto dos Estados Unidos mas principalmente por causa do que nós latino-americanos temos a exportar né as commodities latino-americanas são importantíssimas para o mundo inteiro então você imagina o seguinte lítio é uma das coisas mais importantes hoje né pós quarta revolução industrial o maior produtor de lítio do planeta chama-se Bolívia a Bolívia decidiu tomar as rédeas da sua própria produção a gente tem que pensar que as elites latino-americanas são elites encasteladas no poder que tem 200 anos que as mesmas elites estavam no poder nesses locais todos veias abertas da América Latina leão galiano né e que essas elites sempre foram tão facilmente cooptadas e cooptáveis pelos Estados Unidos que ideologicamente sequer tinha que ter um investimento muito grande para que isso acontecesse de forma natural elites essas que muitas vezes se contentam tranquilamente sorrindo em se manter simplesmente como lacaios em ser simplesmente os gestores da dos interesses estadunidenses ora quando a gente tem a subida ao poder né de grupos como o MAS na Bolívia né do chavismo na Venezuela é óbvio que pisca Tyler muito obrigado uau cinco meses muito obrigado Tyler é daqui a pouco aparece o próximo gente eu tô tentando diminuir o volume aqui eu sou péssimo com essas coisas tá então eu já já peço de antemão minha desculpa estamos no Brasil eu sou burro gente eu tenho que aprender como que ah consegui pronto diminuiu o volume estamos no o volume está diminuído espero que incomode menos a todos vocês obrigado por quem falou desculpa eu não ter feito antes o tio é velho tá então o tio tem dificuldade com as coisas mas eu juro que eu tento aprender né e eita o trem travou tô de novo meu computador é muito velho gente meu computador tem dificuldades horríveis em conseguir fazer as coisas mas vai vai saindo enfim né a gente tem que entender então esse movimento né histórico da geopolítica pós anos 90 e a gente tem que entender também que os anos 2000 2010 2020 vem dando esse recrudescimento geopolítico também que força os estadunidenses a fazer isso por quê? porque a economia estadunidense é brutalmente deficitária e depende perenamente de uma máquina de guerra gigantesca que tem que ser mantida no mundo inteiro né e se não houver guerra os lucros diminuem né máquina de guerra essa que é ligada ao setor privado em sua esmagadora maioria 60 65% né das operações do exército é norte-americano são estão na mão do seu setor privado e essa dívida pública que vai sendo rerolada para frente eternamente porque o dólar ainda é a baliza comercial do mundo é paga pelos países que estão sobre a sua égide né então é exatamente nas trocas desiguais com os países do de nós do terceiro mundo do sul global bem como né mesmo nas trocas desiguais que são feitas com os países do centro capitalista através disso que os Estados Unidos mantém o seu poder como um hegemon acho que deu para dar uma explicação boa né agradecer a todos vocês que vieram aqui do Orlando por favor se inscrevam o tio está sempre aí falando né o canal aqui tem duas coisas tem comunismo e tem Magic The Gathering tá então normalmente de dia tem comunismo e à noite o tio joga um mags de vez em quando tá vamos voltar aqui pro já já falei de Cuba o o que perguntou já falei de Cuba qual a possibilidade dos Estados Unidos apoiar um golpe militar no Brasil com ou sem boas ou eles estão mais de olho num golpe político a modo de Dilma caso sim serem minimamente não atendidos vou responder essa aqui do Nilson Tarja Preta Newton desculpa Tarja Preta acho a pergunta muito interessante e acho que a gente tem que falar de duas coisas primeiro não é à toa que nós recebemos uma visita do chefe da CIA no Brasil segundo este chefe da CIA no Brasil veio falar com generais de alta patente terceiro os generais de alta patente brasileiros são formados na antiga escola das Américas agora esqueci o nome que mudou há pouco tempo atrás foi na última década que eles mudaram o nome mas basicamente todos eles são formados ideologicamente nos Estados Unidos para seguir os dítames dos Estados Unidos tanto que toda vez que a gente tem uma mudança muito grande ou a publicação de um documento importante do Exército brasileiro como foi há 10, 15 anos atrás a publicação da definição das GLO das garantias de lei e ordem dos movimentos do Exército eles são baseados no que foi publicado pelo Departamento do Exército Estadunidense por quê? porque é barato demais demais para os Estados Unidos cooptar ideologicamente os exércitos da América Latina sabe é ridiculamente barato para os caras os caras dão uma bolsa uma formação deixa o cara lá dois anos numa casinha bonitinha recebendo um troco e esse cara vai vir e vai replicar e vai trazer tudo aquilo que os Estados Unidos querem do jeito que os Estados Unidos querem na forma que os Estados Unidos querem na hora que os Estados Unidos querem então sai muito barato inclusive foi notando o tanto que sai mais barato ao longo do tempo esse tipo indireto de intervenção essa guerra fria cultural do que deslocar exércitos entrar no lugar e quebrar o pau e o quanto que é menos feio internacionalmente quanto que fica mais fácil pra você garantir nos organismos multilaterais uma é uma uma um falso um falso reconhecimento multilateral pra um golpe antidemocrático perpetrado pelo imperialismo né fica mais fácil né vocês verem como que eles optam pela formação desses exércitos coligados diretamente aos interesses dos Estados Unidos né pois muito bem vejamos nós temos hoje no Brasil sete mil militares né no primeiro no segundo e no terceiro escalão do governo brasileiro não tão lá à toa recebemos mais um sub seton seja muito bem-vindo obrigado pelo seu sub por favor não esqueça de entrar no nosso discord não é à toa que esses sete mil militares estão ali isso é o partido fardado inclusive deixa eu pegar um livro aqui pra vocês o negócio travou na minha bunda aqui né pra quem nunca leu carta no coturno tá a volta do partido fardado no Brasil do ortega e do marim esse livro saiu pela baioneta se vocês forem comprar o livro na baioneta se eu não me engano a gente tem um desconto do revolu show e além disso tem meu livro lá do engels então aproveitem e comprem nosso livrinho do engels que é muito bom né esse livro fala desse movimento né de aproximações concêntricas pra usar o termo do do próprio Mourão né do exército rumo ao poder civil né isso só pode acontecer por causa da forma como foi conduzido o nosso processo de redemocratização brasileira né que a gente sabe que foi uma mãe pros perpetradores do golpe militar e da ditadura militar empresarial né crime ocorre nada acontece feijoada ninguém foi julgado ninguém foi punido nada acontece né e se dá uma permissão gigantesca pra que essas figuras do exército possam penetrar cada vez mais na vida civil do estado obrigado Daniel SFX aí pelo resub com o praia com isso a gente tem né cada vez mais os militares se aproximando do governo civil brasileiro lembrando que os militares tem uma longa longuíssima tradição de golpismo no Brasil que vem desde a época do império né inclusive a transição do império para a república é um dos momentos de golpismo militar dos militares brasileiros bem esses militares né desde a década de 50 todos formados nos Estados Unidos né não preciso lembrar do que foi a loucura de perigo vermelho no Brasil antes disso né então assim são militares formados com uma ideologia neoliberal no na economia extremamente conservadora nos costumes né a fina flor do lixo né do neoliberalismo pós-Nixon desde a década de 70 né e do anticomunismo mais rasteiro e louco né das décadas de 30 depois do ressurgimento do anticomunismo global na década de 50 no pós-segunda guerra uau muita gente chegaram e começou um hype trem aqui gente meu tweet tá travando meu computador literalmente não aguenta todos vocês eu amo todos vocês amo todos vocês na boca mas meu computador tá abrindo os bicos aqui então eu não tô nem vendo se o hype trem está em que nível que ele tá ou não mas aqui no canal a gente tem uma longa tradição né que quando tem o hype trem eu canto uma musiquinha então a cada nível do hype trem que passar infelizmente vocês vão ser forçados a ouvir uma música ridícula porque é assim que aqui funciona tá eu escolho uma música muito louca e na hora que for dá né eu depois vou colocar um donate aqui gente pra eu comprar um computador que presta porque meu computador não está emocionalmente preparado pra receber esse tanto de gente né então é foda eu comprei memórias ddr3 velhíssimas vindas direto da china pra ver se se ele consegue melhorar eu vou eu vou pedir pros jovens então eu já tenho um ssd aqui mas ele não tá aguentando o tranco não sacou vamos ver o que vai acontecer voltando ao que eu tava falando gente eu divago muito eu tenho esse problema que é um problema terrível mas que eu não sei se é tanto um problema assim quando chega na hora do da tweet né vocês gostam de conteúdo que dura que é esse rolê de começar a falar alguma coisa e falar de 200 outras coisas e não terminar a primeira coisa que eu tava falando eu tava falando dos militares né então assim a gente teve a presença dos caras da CIA aqui no Brasil aí a gente teve a opa passamos do nível um do hype trem vai ter musiquinha gente é só terminar aí teve a os sete mil militares que estão aqui a reunião com o alto generalato deixa eu pagar a minha música aqui não eu vou continuar e depois eu pago no final do hype trem quantas músicas tiverem pode ser que aí a gente não para o o hype trem tão rápido vamos continuar olha só o que a gente tem então nós temos uma política de aproximações concêntricas ou seja os militares já queriam adentrar de novo nos ciclos do poder desde a época do primeiro governo do Lula que permitiu que eles fizessem muito isso a minusta está aí para a gente não mentir sozinho a lei antiterrorismo da Dilma que é uma lei horrorosa que permite que manifestador que manifestante seja preso como se fosse terrorista está aí também para a gente ver que já existia essa cabeça de ponte dentro do governo que foi só aumentando e agora a gente tem sete mil militares nos primeiros segundos e terceiros escalões que não vão ir a lugar nenhum obrigado Gilberto Sassi ou Sassi que se subscreveu no escalão número 1 usem o seu prime gente que é super fácil tem o comando prime vocês podem se inscrever bem nós temos algumas possibilidades aqui possibilidade número 1 imaginemos que nós tivéssemos um impeachment de Bolsonaro se a gente tivesse um opa mais gente se inscrevendo aí Bepteri Mila se subscreveu e passamos Gabriel Lucena se subscreveu com prime duas músicas já hein gente vai ter um show de música aqui depois vai ser horroroso né se a gente tiver um um impeachment de Bolsonaro se teria em tese né quase que um ano aí para tentar construir sobre a figura de Mourão uma retomada econômica financeira mínima o que não seria difícil porque a gente tem que pensar que os dados vão ser dados contra os dados que acabaram de passar ou seja se você tem uma queda muito grande mesmo uma pequena subidinha já é menos queda né do que antes não militar garantista nas forças armadas atualmente muitíssimos poucos e poder interno deles muitíssimo pequeno né a última vez que a gente teve uma briga de fato bem grande né entre o que a gente pode falar de militares nacionalistas e militares entreguistas foi na época do Petróleo é Nosso de lá pra cá o entreguismo vem sendo violentíssimo né inclusive assim venhamos e convenhamos gente essa ideia de que havia um nacionalismo de fato na ditadura militar empresarial ela é falsa e não aguenta três minutos de trocação com os fatos mais rasteiros né eram entreguistas para um caralho né a única pequena diferença é que às vezes entregavam para a burguesia aqui que ainda não era uma burguesia totalmente gerente não era uma burguesia de rentiers ainda existia alguma tentativa mínima de exploração nacional mas exploração essa que era feita principalmente com capitais privados vindos do exterior e que acabavam voltando para o exterior voltando então se tiver esse impeachment um ano de tentativa de construção disso para tentar se eleger entre aspas alguém né que seja do campo da direita um João Dória da vida as pesquisas atualmente mostram que isso não será possível né se a gente pegar literalmente qualquer pesquisa o Lula está ganhando de 60 a 30 em qualquer uma delas até porque se vocês acham que o governo Lula 1 e o governo Lula 2 são um governo de conciliação de classes ou esperem o governo Lula 3 né Lula não está voltando ao palco como uma força tolerável se ele não estivesse sendo tolerado por aqueles que de fato vão mandar no país independente de quem está sentadinho na cadeira né então a gente sabe que o Kraken da conciliação de classes está vindo para conciliar ainda mais classes né então assim ele está mamando docemente as tetas das elites para poder fazer se tiver uma treta entre Dória e Dudu Leite estamos todos torcendo pela treta né enfim é acho que caso tenhamos um outro impeachment não acho que vai ter acho que vai se desidratar o governo vai se arrastar ele até 2022 para que tenha um novo ciclo conciliatório para que daqui a três anos ou seis anos ou cinco anos ou dois anos um ano ou dez anos se tenha um novo golpe né e aí a verdade é que vai ter é uma questão de tempo até que o escorpião pique a coluna do sapo né o Lula é um sapo o PT é um sapo e eles vão transportar é os seus escorpiões então esse escorpião será transportado e picará esse sapo eventualmente em algum momento a única possibilidade real de ruptura que a gente tem é uma ruptura revolucionária é uma ruptura nas ruas já que as pessoas querem que eu fale que como eu erro nas previsões que é para eu falar que o Bozo vai ficar então eu estou falando que o Bozo vai ficar para vocês poderem ficar felizes e a previsão sair errado e ele ser impeachment mas eu sinceramente não sei até que ponto que que o impeachment do Bolsonaro o link aí é link me mandaram olhar um link é um link do meteoro já fico com três pé atrás para ver o link ah o número de militares no governo ao longo do tempo só vem aumentando só vem aumentando está numa questão absurda eu acho que eles vão tentar mais uma vez compor e eu acho que o Bolsonaro se desidrata até o final do ano acho que um impeachment agora nesse momento vai ser refreado de lado a outro bem tivemos um hype train de nível 2 então eu tenho que cantar duas musiquinhas para vocês deixa eu pensar o que que eu vou vou cantar para vocês já que vocês me deram esse lindo hype train de nível 2 inclusive muito obrigado gente a todos vocês que vieram e a todos vocês que ficaram quem está conhecendo o canal de manhã nós temos política a noite nós temos medic pelo menos de segunda a quinta eu tento fazer nem todo dia eu consigo porque o tio tem vários problemas na cabeça tá e o tio está muito triste muito triste e aí o tio não fez né mas agora o tio está voltando e e nós vamos fazer é vamos lá cara eu estou afim de cantar o que eu estou afim de cantar cilada do molejão a primeira vai ser cilada do molejão pode ser quase morri do coração quando ela me convidou pra conhecer o seu AP me amarrei demorou ela me usou o tempo inteiro com seu jeitinho sedutor eu fiz serviço de pedreiro de bombeiro encanador inocente apaixonado eu estava crente crente queria viver uma história de amor que cilada desilusão ela me machucou ela abusou do meu coração não era amor não era não era amor era cilada ok tivemos a primeira música paga com cilada momento cringe do tiozão cantando e a segunda música vai ser o que eu estou voltando hoje acho que passei muito tempo longe então a volta do boêmio né acho que a volta do boêmio é é uma boa vamos lá boemia aqui me tens de regresso e suplicante te peço a minha nova inscrição voltei para rever os amigos que um dia eu deixei a chorar de alegria me acompanha o meu violão boemia sabendo que andei distante sei que essa gente falante vai agora ironizar ele voltou o boêmio voltou novamente partiu daqui tão contente por que razão quer voltar acontece que a mulher que floreu meu caminho de ternura meiguice e carinho sendo a vida do meu coração compreendeu e abraçou me dizendo a sorrir meu amor você pode partir não esqueças os teu violão vá rever os seus rios seus montes cascatas vá sonhar em novas serenatas e abraçar seus amigos leais vá embora pois me resta o consolo e a alegria de saber que depois da boemia é de mim que você gosta mais ok bem afastamos o público né muito importante agora se você está aqui cara você paga você paga este é o preço que você paga pelo conhecimento o Platão tem um diálogo maravilhoso chamado Teteto que um discípulo fala assim mestre sinta uma dor uma dor horrível na entrada do conhecimento ele está aprendendo ele fala mestre sinta uma dor uma dor horrível ele fala Teteto Teteto a dor que tu sentes é da entrada do conhecimento então é isso aqui é igual o Teteto do Platão e a dor que vocês estão sentindo é a dor da entrada do conhecimento vazaram 200 pessoas é a vida eu tenho eu tenho um tom ótimo para Nelson Gonçalves as pessoas não apreciam Nelson Gonçalves eu acho que só só Gastão Sarmente tem uma voz mais próxima a minha para eu cantar do que essa então assim foi embora foi embora sinto muito voltem depois quando tiver mais polícia estamos no Brasil estamos no Brasil Brotensac nossa que nome confuso e longo eu não consegui ler desculpa Brotensacado eu acho obrigado obrigado pelo Prime não conseguir ler não existe almoço grátis qual que é o preço do almoço preço do almoço é me ouvir cantando então vocês vocês pagaram por isso e eu fico muito graça mas é isso gente eu estou aqui há quase duas horas já eu agora vou sair porque eu tenho que trabalhar tá e mano do céu alguém colocou o trem da Secretaria da Cultura da da arte divina e da obra divina meu Deus cara que coisa absurda bicho alguém falou para eu cantar o satanismo boreal falou para eu para eu cantar sarcófago cara eu estava ouvindo o vinil do Inri hoje eu tenho o vinil do Inri de 1987 espetacular estava ouvindo não é uma pena o que aconteceu com o pessoal do sarcófago mas mas é aquilo é isso bem é isso por hoje é isso tio amo vocês na boca e nós temos muita gente aqui né e eu acho um desperdício e uma puta falta de sacanagem a gente não dá uma rede gigantesca para alguém vamos para o gamer de esquerda gente o que vocês acham nós vamos para o gamer de esquerda então vou dar o Arrade aqui nossa isso eu consegui escrever meu computador está fritando aqui mas nós vamos tentar dar Arrade aqui fazer o Inri versão fazer cantar satanás do sarcófago versão Nelson Gonçalves vai ser maravilhoso a fire of darkness rises a scream of hate satan wants to vomit on jesus christ's face the angel of lucifer are ready to destroy because our lord satan has como é que era raped the mother of christ satanás satanás exatamente cara aí música extra satanás com a voz do do Nelson Gonçalves beijo no coração de vocês sejam todos muito bem-vindos e bem-viados te amo a todos vocês na boca depois tem mais e até a próxima tchau tchau hei a